Desculpem, por que não entramos e conversamos tranquilos? Por favor, ainda se atrevem a olhar na nossa cara depois de toda a dor que sua filha nos causou? Mesmo depois de 10 anos está dizendo essa barbaridade. Barbaridade? Vocês que não gostam de escutar a verdade. Paula, ninguém teve culpa. Claro que ela teve culpa. Foi um acidente, Paula. Sua filha é responsável por tudo que aconteceu. Vocês acham que foram os únicos que sofreram? Nós dois também perdemos a nossa filha.